Oi pessoal, a paz de Deus a todos, como vocês estão? Espero que esteja tudo maravilhoso, tudo na santa paz do papai do céu, tá bom? Vamos aqui para mais uma aulinha, aulinha de iniciantes, uma rosinha bem simples, tá bom? Para o pessoal que tem dificuldade aí rosa, já curte, comenta e compartilha. Gente, vocês já estão no meu grupo do zap, onde eu mando os riscos das aulas e mando o link. Eu vou deixar aqui o zap, chama lá no zap, tá? Para você tirar dúvida, para a gente não perder tempo na aula. Para entrar no grupo, gente, é apenas uma doação de 5 reais, tá? Hoje é dia 20 do 5, uma doação de 5 reais e eu já adiciono você no grupo. Não é todo dia ou mensal, é uma única doação de apenas 5 reais e eu já te adiciono no grupo, onde eu mando todos esses riscos, mando o link de aula, mando dicas, tá bom? É uma bênção. Então vamos lá para a aula aqui. Primeira coisa, você vai preencher a parte de baixo. Eu vou com rosa chá, rosa chá, que sem perder tempo, uma aulinha bem rápida, bem fácil. Ó, a gente já preenche aqui. Deixa eu preencher com o pituar. Eu gosto muito de preencher, gente, com o pituar. Não sei se é costume, que eu acho que ele flui mais, ele espalha mais rápido. Também para não perder muito tempo. Ó, tá vendo que o pituar ele anda, ele preenche mais rápido, né? Então eu venho aqui, preencho. Você pode pegar um pituar número 4, número 2, tem pituar de toda numeração, tá bom? Compre o número 4, gente. Pituar número 4 da Condor ou pode ser da Castelo também. São ótimos. Ó, eu gosto muito de preencher aqui com eles. Ó, preenchi. Eu trouxe aí esse borradinho, gente. Não tem nada, porque a gente aqui é a base. A gente ainda está pré-enchendo. Tá bom? E vamos lá. Vamos pegar aqui a sombra. A sombra eu vou com o vermelho profundo, tá? Depois de preencher, o próximo passo é a sombra. Gente, também as minhas apostilas estão custando apenas, gente. Um valor tão simbólico, apenas 8 reais. São mais de 40 tipos de apostilas, gente. Chama no zap, tá? Adquire um aí. Tá bom? Você vai gostar. Prometo a você que você vai gostar das minhas apostilas. Olha lá. E a gente vem aqui fazendo a sombra, né? A sombra é aonde? Embaixo da pétala. Tá bom? E nesse copo a gente vai fazer uma sombra diferente. Já já eu mostro pra vocês. Ó, vem embaixo das linhas, né? E eu vou passando esse vermelho profundo. Esse aqui é o vermelho profundo. Se você não tem o vermelho profundo, vai com púrpura. Gente, o meu grupo tá uma benção, tá? O grupo só eu que mando mensagem, tá? Tirando pra não tumultuar, né? Não encher o celular de vocês, tá? Então eu mando lá risco. Toda aula eu já mando lá um gráfico pra vocês. Tá bom? Tirando aí todas as dúvidas de vocês. Ó. E aqui, gente, a gente vai fazer... Como eu disse a vocês, um pouco diferente. Vamos pegar aqui já o branquinho. Eu vou clarear com o branco. Ó, daqui a pouco eu já vou passar esse gráfico pra lá, pro grupo. E aí eu já mando, né? O guia de cores também. Mando o link dessa aula. Então lá o pessoal tá atualizando bem rápido. Fica atualizado bem rápido as coisas. Ó, gente. E aqui eu venho. Dou um toque de branco aqui também. Ó, um pouquinho aqui. Tá? E aí você vem. Tinta na ponta do pincel. Pincel número... Esse é 16, mas pode ir com 12, tá, gente? Com o número menor. E aí você vem puxando, ó. Fazendo aqui as vírgulazinhas. E puxando para dentro da rosa. Não tem segredo, ó. Chego aqui embaixo do copo. E dou aquela parada. Tá, ó. Venho aqui. E... Dou aquela puxada. Ó. Jogo para dentro. Jogo para dentro. Não tem segredo. Rosa chá. Vermelho profundo. Pode ser o púlpura. E aí a gente já fez o corpinho dela. Agora só resta esse copo. Esse copo também vamos fazer ele de uma forma bem simples, gente. Eu sempre tento aqui simplificar, né? Porque o pessoal, a maioria do meu público são iniciantes. Tá? Então eu sempre tento facilitar aí para vocês. Ó, gente. Venho aqui. E aí a gente já preenche. Primeira fase. Preencher. Gente, aqui é zap, tá? É o whatsapp. O número do meu whatsapp. Para apostilas. Para... Né? Para apostilas. Para entrar no grupo. Só chamar aí. Vocês vão gostar. É apenas uma doação de cinco reais. Você vai entrar aí no meu grupo. Do zap. O grupo é no zap. Tá bom? Ó. E agora, próximo passo. Gente, é o vermelho profundo. Tá bom? Ó. Vermelho profundo. Vou até compituar mesmo. Fazer a profundidade aqui da boca. Olha lá como já vai ficando fundo, né? Ó. A sombra, ela tem esse poder de provocar profundidade. Olha aí. Profundidade. E aí, como eu disse a vocês que a gente ia fazer diferente essa rosa, né? Que a gente costuma... É o quê? Escurecer embaixo do copo. Perceba que aqui eu coloquei... Não escureci embaixo do copo. Por quê? Porque eu vou fazer ao inverso. O inverso. Vou pegar aqui a sombra. E vou... Tipo uma tulipa, né? Vou fazer esse copo tipo uma tulipa, ó. A sombra aqui. Eu venho, ó. Mesclando a tinta. Tirando essa marcação do contorno. Ó. Contornei. Tirei marcação, ó. Venho limpando. O que a gente chama de limpar a pintura, ó. Tá vendo? Tira aí a marcação. Olha que profundidade ficou essa boca. Então, essa é a importância da sombra. É uma aulinha simples? É. Mas que ensina as técnicas, né? De pintura. Bastante técnica aí pra vocês. Olha lá. E agora eu venho com a minha luz. Com o meu branquinho. Fazer aqui, ó. As vírgulas. Ó. Faz a vírgula. Sempre tirando esse excesso. Tinta na ponta do pincel. Ó. Tirei. E aí eu venho aqui, ó. Venho. E o excesso? Você vai ficar assim, não. Igual na, como eu falei, igual na tulipa, né? A gente pega aqui, ó. Esse excesso. E você vai clareando aqui, ó. Pega o excesso. E vem dando aquela clareada aqui nessa parte. Pega uma isquinha do branquinho, ó. Vamos botar aí esse pontinho de brilho. Só um pontinho de brilho. Não é uma gota de orvalho, tá? É um pontinho de brilho. E finalizando aqui a boquinha dela, ó. Olha lá, gente. E aí, vocês gostaram da aula? Gostaram? Então deixa o seu comentário. Deixa o seu like. Quer fazer parte do meu grupo? Vamos fazer parte do grupo. Quer alguma apostila, gente? Quer olhar sem compromisso? Chama no zap. Olha, dá uma olhadinha nas minhas apostilas sem compromisso, tá? Deus abençoe a todos. Não esquece de orar a Deus por mim. Fica na santa paz de Deus.